Alô galera ligada aqui no De Olho no Jogo, espero que todos vocês tenham passado um ótimo final de semana de Natal. Mas estamos aqui para falar sobre Rodrigo Pinho, contratação do Coritiba para a temporada 2023 e até aqui a que mais gera curiosidade. Afinal, estamos falando de um jogador pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas que se destacou no futebol português, chamando a atenção inclusive de Jorge Jesus, que o recomendou para o Benfica. Agora, Rodrigo Pinho volta a atuar aqui no Brasil para defender o coxa. Quais são as principais características do jogador? Foi uma boa sacada do mercado coxa branca? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais. O primeiro deles, para vocês se inscreverem aqui no De Olho no Jogo, darem esse voto de confiança, fazerem com que o canal siga em crescimento dentro do YouTube. O segundo deles, para deixarem o like, peço humildemente que vocês curtam aqui o conteúdo no De Olho no Jogo. É bastante importante para o engajamento, algo aí que o algoritmo do YouTube leve em conta, para que mais gente tenha acesso aos conteúdos aqui do De Olho no Jogo. Vamos começar a falar de Rodrigo Pinho e o ponto dele, a característica dele, que mais me chamou a atenção, que mais saltou aos meus olhos, foi essa daqui. A do passe em profundidade. O Rodrigo Pinho é um jogador que tem uma boa leitura, consegue fazer, ter um posicionamento correto, aguarda certinho o passe do seu companheiro para disparar rumo ao gol. E ele é um jogador que faz isso muito bem, para mim é a principal qualidade, a principal característica do Rodrigo Pinho receber essa bola no chamado ponto futuro, em profundidade, para levar perigo contra a meta adversária. A gente já viu aí, ele finalizando, levando perigo, ele sofrendo pênalti, agora marcando um bonito gol contra o Porto. Na ocasião, defendia o Marítimo, principal ano dele em Portugal, aí já é um gol dele com uma camisa do Benfica, sempre nessa característica, recebendo a bola na frente, recebendo a bola em profundidade, disparando, e aí demonstrando recursos, seja para finalizar de primeira, seja para costurar a jogada, ter o melhor ângulo, o melhor espaço para conseguir a finalização, para tentar um drible, para tentar acionar o seu companheiro de ataque. É um jogador ali que faz isso muito bem, tem muita inteligência nesse tipo de jogada. Repito, para mim, de tudo que eu vi do Rodrigo Pinho, tanto com a camisa do Marítimo, quanto com a camisa do Benfica, essa acaba sendo a principal característica do jogador. E no Curitiba, ele vai ter como parceiro o Jesus Trindade. Claro, Jesus é o meio campista, Rodrigo Pinho atacante, mas, convenhamos, são características aí que se complementam. O Jesus Trindade tem um passe muito qualificado, costuma colocar os atacantes em boas condições para receber esse passe aí, em profundidade, no chamado ponto futuro. E o Rodrigo Pinho é craque para esse tipo de jogada, faz a leitura correta, consegue gerar muito perigo dessa forma. Outro ponto bastante importante do Rodrigo Pinho, que eu quero mostrar aqui para vocês, é a questão do posicionamento. É um atleta que tem uma leitura diária muito interessante e muito importante. Ele consegue se postar muitas vezes, se posicionar muitas vezes, às costas do seu marcador. E aí você vai ver uma porção de gols dele que parecem até ser fáceis, parece ser aquele gol que qualquer atacante vai fazer. Mas tem muito mérito dele nisso, que consegue ter a leitura correta, se posicionar da forma adequada para simplesmente empurrar a bola ali para o fundo da rede. Tem questão de posicionamento, é claro, mas também de velocidade. Muitas vezes ele consegue acompanhar o lateral, o extremo, quem vai fazer a jogada para ele, quem vai preparar a jogada para ele na velocidade correta. Então é um atleta que se posiciona muito bem, tem uma leitura bastante importante, bastante interessante ali na grande área. Essa também é uma das principais características ali do Rodrigo Pinho ao lado dessa questão do passe em profundidade. Outro ponto que chama muito a atenção envolvendo o atacante coxa branca é o poder de finalização. É um atleta que consegue ter um arremate perigoso de dentro da grande área, mas também da entrada ali, aquele chute de média longa distância. Tem qualidade, é um atleta que é canhoto, mas sabe utilizar a perna direita. E aí somado a isso, a questão do posicionamento, do passe em profundidade, de receber bem esse passe em profundidade, com uma finalização razoável, que se explica todo o sucesso que o Rodrigo Pinho teve no futebol português. Vinha numa crescente, jogou no Braga, jogou no Marítimo, tendo uma ótima temporada, até que chegou ao Benfica. Então é um atleta aí que sabe se posicionar na área, tem um bom poder de finalização, um bom poder de conclusão, que conseguiu ter bastante destaque no futebol português com esses atributos. Vale prestar atenção que, especialmente no Marítimo, clube no qual ele teve o maior sucesso, era um jogo ali de transição, era um jogo direto, era um jogo ali em que ele tinha espaço para atacar, para receber essa bola em profundidade, para se posicionar nas costas do seu marcador. Então é algo aí que vamos ver qual vai ser a estratégia do Curitiba, do Antônio Oliveira, mas tem esse ponto, a melhor temporada do Rodrigo Pinho foi numa equipe que jogava em transição, me parece bem possível que o Curitiba vá apostar nisso na temporada 2023. Outro ponto importante do Pinho, e aí já vai a primeira ressalva a respeito dele, ele é um atleta que precisa ser acionado, precisa que o meio campo funcione, que o meio campo coloque na partida, ou então que algum zagueiro tenha uma boa bola longa para colocá-lo no jogo, ele não é aquele jogador que vai vir buscar a bola no pé do volante, no pé do zagueiro, ele precisa ser acionado, o meio campo, o sistema defensivo, a saída de jogo do Curitiba vai precisar funcionar para que o Rodrigo Pinho entre na partida. conseguindo colocá-lo no jogo, ele é um atleta que tem uma boa capacidade para se associar, tem uma boa capacidade para gerar jogo para a sua equipe. Esse lance, ele recebeu a bola, tabelou com o lateral, recebeu de novo, devolveu até esse bonito gol. Então, é um jogador que tem visão de jogo, obviamente, tem um outro passe em profundidade para o companheiro, para o extremo esquerdo ali da equipe do Benfica B, é um jogador que tem boa leitura, só que, repito, faço de novo a ressalva. Esqueça, ele não é aquele atacante que vai pegar na bola o tempo todo, ele precisa ser acionado. Ele sendo acionado, ele faz gerar jogo, ele faz o time desenvolver as jogadas ofensivas, só que precisa essa bola chegar até ele. É um atleta que é inteligente, tem boa leitura, tem bastante técnica, mas que precisa ser colocado na partida, não é muito a dele. Vim buscar essa bola, vim tentar organizar a equipe. Ele é um atleta que é bastante participativo no chamado último terço, ali na parte mais decisiva do jogo ali, que vai ser o ponto em que a gente vai ver o Rodrigo Pinho participando bastante dos jogos. Não vai ser um jogador de vir buscar o jogo muitas vezes, mas quando ele é acionado, é um jogador que tem capacidade, sim, de gerar boas oportunidades, se associa muito bem com os homens de frente da sua equipe. E ainda nessa linha dele fazer gerar o jogo, dele conseguir se associar aos seus companheiros, ele também vai bem de costas para o marcador, de costas para o gol, consegue proteger bem a bola, é um jogador bastante técnico, sabe utilizar as duas pernas e com a visão de jogo que tem, com a inteligência que tem, consegue ali ir colocando os seus atletas, os seus parceiros de ataque em boas situações. Mesmo jogando de costas para o marcador, de costas para o gol adversário. É algo que pode até parecer simples, mas não é. A gente viu o Coritiba tendo dificuldades ali com os atacantes nesse quesito. O Léo Gamalho, por exemplo, foi um jogador que conseguiu ir bem nisso, mas numa outra característica, mais naquela de dar a casquinha, de receber a bola longa de costas para o marcador, dar a casquinha de cabeça para que o Aleph Manga, José Hugo, Igor Paixão, na velocidade conseguissem ali elevar melhor. O Pinho já é um jogador com outra característica, ele consegue prender essa bola, fazer com que os seus parceiros, com seus companheiros se aproximem e aí vai gerando bons passes. É um atleta que vai bem nesse quesito. É um jogador que chama bastante atenção. Para fechar essa leitura aí, analisando Rodrigo Pinho, um ponto que eu já abordei no vídeo que você pode acompanhar aqui no canal, da chegada do técnico Antônio Oliveira ao Coritiba. No Cuiabá, a gente viu alguns gols do Cuiabá, inclusive contra o Coritiba, como o escanteio sendo cobrado, a falta lateral sendo cobrada. Na primeira trave, um jogador dando a casquinha e aí o outro companheiro complementando a bola para o fundo do gol. O Rodrigo Pinho vai muito bem nesse tipo de jogada. Esses lances são pelo Marítimo, comandado pelo Milton Mendes, técnico bastante conhecido aqui do futebol paranaense. E essa arma era muito utilizada. O Pinho se postava na primeira trave, recebia o cruzamento, a falta, o escanteio, dava o primeiro desvio e aí algum companheiro de ataque do Marítimo aparecia para concluir a jogada. Acredito que o Antônio Oliveira vai explorar bastante o Pinho nesse quesito. Para a gente concluir aqui a análise do Rodrigo Pinho, além dessa questão que eu já abordei dele ser um atleta que precisa ser acionado, não é o atacante que vai vir buscar a bola, outros dois pontos que a gente vai ter que prestar muito atenção. O primeiro deles, o Rodrigo Pinho, não é aquele atacante marcador, não é aquele jogador que vai pressionar o seu adversário, ao menos no que eu vi dele, não vi essa característica presente. Ele até, não é que ele não marque absolutamente ninguém, você até vai encontrar gols dele pressionando ali o adversário, mas está longe de ser a sua principal característica, está longe de ser a sua principal marca. Então esse vai ser um ponto que o Antônio Oliveira vai precisar ajustar no time para contar com o Rodrigo Pinho, ou até mesmo vai precisar desenvolver, vai precisar mudar esse comportamento ali do jogador, para que ele passe a morder, passe a pressionar mais os seus adversários, os zagueiros, especialmente na saída de bola. E o outro ponto, esse já até mais claro, é um atleta que vai completar em maio 32 anos e que desde 2015 não joga aqui no futebol brasileiro, vai precisar de uma readaptação, vai precisar de uma pré-temporada boa, no Benfica conviveu com alguns problemas médicos, passou por cirurgia, ficou bastante tempo afastado, mas no cômputo geral, no somatório de todos esses fatores, para mim uma contratação muito interessante do Coritiba, um atleta que acredito que vai somar bastante ao coxa durante a temporada 2023. Agora, quero saber de vocês, gostaram da contratação do Rodrigo Pinho? O que esperam do jogador na temporada 2023? Comentem livremente aqui na caixa de comentários, sempre que eu posso, passo ali para trocar uma ideia com vocês, bater um papo, porque também sempre aprendo aí com os comentários de todos vocês. Para a gente fechar o conteúdo aqui de hoje, aquele outro convite tradicional, passem lá na kto.com, vai começar, vai recomeçar nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro, a Premier League, o campeonato inglês, para mim, de todas as ligas nacionais, a mais interessante aí do mundo, e hoje já tem o Arsenal, líder da competição em campo, contra o West Ham, lá em Londres, o jogo na casa do Arsenal, é um clássico inglês, mas o jogo é na casa do Arsenal, está pagando 1,57 para a vitória do líder da Premier League. Outro jogo bastante importante, bastante interessante, Aston Villa e Liverpool, o Liverpool favorito, está pagando mais de 1,7 para 1, para a vitória da equipe do Jurgen Klopp. Então vai lá na kto.com, faça a sua fézinha, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Marquem na agenda de vocês, nesta semana faremos conteúdo também, sobre o meio campo do Curitiba, o Junior Urso já está contratado, o Ranieri do Havaí interessa ao coxa, Bernardo pode ser emprestado, tudo isso iremos discutir durante a semana, aqui no De Olho no Jogo, no próximo conteúdo. No Atlético, fica aí o convite para acompanhar o último vídeo, aqui do De Olho no Jogo, que foi sobre o Christian, agora já definido, que vai defender o Bahia em 2023, já apontei aqui no canal, eu particularmente não gostei muito dessa negociação, acho que o Christian tem mais bola, que alguns nomes ali, da posição no Atlético. Então, qualquer novidade no Furacão, também faremos conteúdo aqui durante a semana, no De Olho no Jogo. Vamos nos falando, um ótimo fim de ano a todos vocês, uma ótima semana, um abraço e até mais.